Agora, na Liberdade, Economia e Negócios. Olá, hoje vamos falar de marketing. Já pensou no tema transparência? No final do século XIX, a população urbana dos Estados Unidos crescia muito e a demanda por alimentos era grande, mas sua conservação era precária. Os alimentos eram vendidos em mercados imundos e se usava todo tipo de matéria-prima para recuperá-los ou disfarçá-los quando estavam estragados. Produtos embalados eram verdadeiras caixas de surpresas desagradáveis para os consumidores, que eram reféns da falta de conservação, honestidade e concorrência. Nessa época, Henry John Heinz desenvolveu o ketchup como conhecemos hoje, com muita qualidade, seguro e o vendia em embalagem de vidro transparente para garantir aos seus clientes que estavam comprando um produto excelente. O que aprendemos com ele? Empresas e produtos excelentes optam pela transparência e conquistam a lealdade de seus clientes. Eu sou o professor Dalton de Souza. Você ouviu Economia e Negócios, uma parceria Liberdade FM e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.